Eu não sou chiclete, bombom, ou tablete, meu bem Se pensas que fui pouquinho e até fomos devagarinho, estás a quem? A minha realidade é evidente, não és meu proprietário Que eu já fiz patente, eu acho que é, estou notório A música que passa no meu repertório, mas afinal não é Não és, não és, não és ninguém Não sou, não sou mais tua refém Não, não é para ser, não vai mais ser, não quero mais então Adeus Eu não vou dar estrelha, vai-te embora, andarei, já te disse Não quero dar mais cana e dar novela à vizinhança, que chatice Não te vou dar um ar satisfatório, um sorriso genuíno, só no teu glório Podia dizer que estou contente, se não fugir de ti, vou ficar de mento Ou se calhar já estou, não és, não és, não és ninguém Não sou, não sou mais tua refém Não, não é para ser, não vai mais ser, não quero mais então Adeus De um bom viaje É um sushiclete, um bombon, um tablet É um sushiclete, um bombon, um tablet É um sushiclete, um bombon, um tablet Não és, não és, não és ninguém Não és, não és, não és ninguém Não sou, não sou, não sou mais tua refém Não és, não és, não és ninguém Não sou, não sou mais tua refém Não, não é para ser, não vai mais ser Não quero mais então Adeus Nunca vuelvas Nunca vuelvas, ou pior